Agora, Rapidinhas do Futebol! Oferecimento Fiat Ena Cresalto, Bonocô e Lauro de Freitas. Ronaldo escalou a seleção dele de todos os tempos. O gestor do Cruzeiro não hesitou em colocar em campo ele e mais 10. Entre os escolhidos, Messi, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Zico e Pelé. Na defesa, o italiano bufou no gol e Paolo Maldini na zaga. O argentino Maradona também esteve na seleta lista do fenômeno. Outro que também forma o ataque da seleção de Ronaldo é o argentino Messi. E aí, torcedor, quais dessas posições são inalteráveis? Vale lembrar que, nesta segunda-feira, a FIFA reconheceu os melhores jogadores do ano. Gol mais bonito, dentre outras premiações. Você ouviu Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Com Cleide São Bonfim! Chegou a hora de tirar o pé do chão e sair de Fiat Zero! Com vantagens que só a Cresalto faz por você! É agito geral de ofertas Cresalto! Pronta entrega, negociações exclusivas na loja, supervalorização do seu usado, troco na troca e todas as vantagens do Clube Cresalto! Venha negociar e traga a sua proposta! Agito geral de ofertas Cresalto! É só até o dia 28, na Bonocoi, Lauro de Freitas! Rapidinhas! Música